Érica, significado e origem do nome. Da origem germânica significa rainha, princesa. Da origem nórdica significa a que reina como uma águia. Prudente e paciente. Inteligente e intuitiva. Delicada e expressiva. Tem modos de princesa. Disciplinada e criativa. Espontânea e dinâmica. Otimista e afetuosa. Descontraída e bem-humorada. Muito ligada à família. Confiável e leal. Tem bom senso e descrição.